Junto a Ti Em Tua presença Junto a Ti, Senhor Junto a Ti, Senhor Junto a Ti Em Tua presença Quero ser Um vaso em Tuas mãos Pra Te exaltar E adorar Vem moldar O meu coração E todo o meu ser Vem inundar Quero mais, Senhor Muito mais, Senhor Eu quero mais De Tua presença Quero mais, Senhor Muito, muito mais, Senhor Eu quero mais De Tua presença Mergulhar Mergulhar No rio de amor E me envolver Com Teu poder Transbordar Transbordar Nas águas do louvor Em Ti me aconchegar Te conhecer Mergulhar Mergulhar No rio de amor No rio de amor No rio de amor E me envolver Com Teu poder Transbordar Nas águas do louvor Nas águas do louvor Em Ti me aconchegar Te conhecer Te conhecer Nas águas do louvor 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 Amém. 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 Amém.